Posso contar? Coloca a música de abrir o coração. Deixa o Rafael no fundo ali, porque o Rafael, ele precisa de ter altas emoções. Rafael, e o que eu tô falando pra vocês que eu vou falar, gente, é verdade. Acordei hoje de manhã, peguei o remédio que é o cardenal do meu cachorro. Gente, eu tô falando sério, olha, é pecado jurar. Pior é que eu já conheço a história. Mas eu tô dando a palavra pra vocês que aconteceu, eu quero perguntar. Gente, peraí, peraí. Você, eu vou falar olhando o olho das pessoas, acredite, essa história, ela é real, é verdadeira. Vai. Pior que é. Peguei o remédio, peguei o remédio. Soma daqui, peraí. Ah, pro inferno, já bebi, rapaz. Vai. Peguei o cardenal. Porque o meu cachorro toma o Bob. E fiquei com o remédio da mão, chegou uma pessoa, tava conversando com a pessoa. Tava ali batendo papo. E eu tomo o remédio pra pressão cedo também. Peguei o remédio, joguei na boca e tomei. Eu tomei o remédio do cachorro, hoje. Se eu começar a latir ou berrar, a partir de agora aqui, foi esse remédio. Agora, será que faz mal? É. Deixa eu ligar pro doutor Lucas aqui ao vivo. Olha só. Vou ligar pro doutor Lucas ao vivo. Eu acho que não faz mal, não. Eu vou ligar pro doutor Lucas em Coetho ao vivo. Liga pra ele. Se ele atender e falar... Abra aí, então não aparece o aparelho. Tá só metade. Pera aí, pera aí. Ó. Ó. Deixa eu ver aqui. Vou ligar ao vivo. Se ele atender e me xingar... Vocês não acham de bom isso? Tô ligando. Enquanto isso, eu vou ligar no pet shop. Ó. Tô ligando aqui ao vivo. Deixa eu ver se ele atende. Se ele atender... Ó. Tá chamando. Será que ele tá atendendo as pessoas? Não atende não, doutor. Pelo amor de Deus. Tô curioso. Hã? Tô curioso. Eu tomei o remédio do cachorro. Te jogou pra caixa postal. A sorte que ele não atendeu. Deixa eu ver. Não. Ele deve estar atendendo. Ele deve estar atendendo. Porque se não eu ia perguntar, doutor Lucas, agora tem veterinário assistindo o programa. É verdade, gente. Eu tomei. Pera aí, deixa eu te falar. Eu vou ligar, ao invés de marcar agora pra você o barbeiro, eu vou marcar o pet shop. Ó. Eu não sei se vai fazer mal, mas que eu tô... Eu acho que é muita... Ó. Meu Deus. Ó. O irmão do Sander, veterinário, falou que se for a mesma dosagem que eu tomo normal, o que eu tomo é normal. O que é isso, Dava? Eu não tomo o remédio do cachorro, não? Mas, Denise, você tá louquito. Eu vou tentar mais uma vez aqui, ó. O doutor, se ele atender ao vivo... Gente, ele tomou de verdade. Ele tomou mesmo o remédio do cachorro. Eu acho que muita gente tomou também. Meu Deus. É, ele tá atendendo. Mas depois ele vai me ligar, eu quero perguntar pra ele, viu? Agora é o seguinte. Eu quero saber se alguém já tomou o remédio do cachorro também em casa. Se tomou... Entra em contato com o Rafael. Porque... E eu parece que eu tô bem até agora. Deixa eu ver. O que que é isso? Ué. Alô. Deixa eu ver. Respira aí. Deixa eu ver se tá fazendo assim. Ah, sai fora, rapaz. Ó, é verdade, gente. Aconteceu isso comigo. Eu não sou copo pra guardar segredo. Eu tomei o remédio do cachorro hoje. O Bob, o Bob, hoje eu tomei o remédio dele. Sei lá o que que vai acontecer. Mas aconteceu. É porque eu sou meio... Aconteceu. Obrigado.